É muito pequena Lucca, 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 lucca Aham Olha que elas bateram aqui, binguezinho Deixa eu tentar arremessar aqui Eu vou levar daqui a pouco Olha ele me incentivando a fazer coisa errada Olha o caimente Quando ela é no carro Aí você bateu o outro Você É 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 Olá! Olha, bateu. 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 Olha, olha, olha. Estou muito longe. Fichão. Você pegou um... Fichão. Pegou um... Pegou um... Uma raia. 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 Ótimo. O que é isso? Ele já acionou Já pulando, é né? Já pulando Sério? Já pulando, é já pulando Fadeu, fadeu 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 Ei Jovin, deixa ele ir embora? Yeah Escapou bem aqui Acabou aí, gente? Não Obrigado. Obrigado. Hã? Hã? Eu peguei só por hora. Eu digo assim, tá usando fundo. Eita. Easy. Ah, essa aí dá boa. Dá não? Dá não? Então? Desculpa. Desculpa-no, desculpa-no. Tchau, tchau.